Jéssia, Dama Lucinda, vem com o novo Estelumene, com o passarrego Apoi de reproduções, mecanhelas Cacalaca, ela vela, a saquina que é ciberia 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 Jóa chamadise, ni enumere ani bate banyo Jóa chamadise, ni enumere ani bate banyo Kirakile okuluma, kirakese okuluma Kirakile okuluma, kata mundo ni bate banyo Cacalaca, ela vela, a saquina que é ciberia Cacalaca, ela vela, a saquina que é ciberia Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria Cacalacha é a abuela, até a quina que se feria